Então, vamos dar início aos trabalhos. Chamamos para coordenar o segundo bloco do evento, que é Melhoramento Genético, Pós-Colheita e Comercialização do Maracujá Azedo, o engenheiro agrônomo da EPAGRE Regional de Criciúma, Darlan Rodrigo Marquesi. Bom dia a todos. Satisfação tê-los aqui novamente, nesse segundo dia de trabalhos, no primeiro seminário sul-brasileiro de Maracujá, estejam todos à vontade, vamos fazer desse dia um dia bastante produtivo. Aos que estiveram ontem aqui, eu acredito que presenciaram bons momentos, termos de palestras, de conteúdos e também de troca de experiências. Esse segundo bloco, primeiro da manhã, é intitulado Melhoramento Genético, Pós-Colheita e Comercialização de Maracujá Azedo. Ele é extremamente importante para o segmento e toda a cadeia de Maracujá do sul do Brasil. E com características bastante peculiares aqui para nós, do sul catarinense. Para começar os trabalhos, então, dessa manhã, eu chamo a doutora Laura Meletti, que vai ministrar a palestra Melhoramento Genético do Maracujá Azedo, Programa de Melhoramento Genético do IAC. Doutora Laura Meletti, por gentileza. A doutora Laura já é bastante conhecida no meio do segmento Maracujá. Muita experiência. Vamos aproveitar bastante o conteúdo que ela tem a nos passar. As perguntas, a gente pede que, por gentileza, já vão anotando nos bloquinhos, que vão ter o bloco da mesa redonda ao final da manhã, e que vão ser feitas todas elas por escrito, para os palestrantes e até outros conteúdos que aqui estão. Bom dia a todos. Para quem não estava aqui ontem, sejam bem-vindos. Estou muito feliz de saber que tem um grupo de produtores aqui hoje. Eu acho que vocês são a base de tudo. e a gente gostaria, então, de colaborar com o assunto desse seminário. O assunto melhoramento é muito básico. É o começo de tudo. E a gente vai procurar não ficar muito maçante, fazer uma coisa mais prática, mas explicar para vocês o que a gente faz antes de começar a produção, que seria desenvolver a semente. Como é que nós chegamos nessas sementes e por que a gente faz esse trabalho para depois vocês terem um material de qualidade para trabalhar. Eu trabalho lá no Instituto Agronômico, que fica em Campinas, São Paulo. É um instituto de pesquisa equivalente à EPAGRE, aqui de vocês, que tem hoje 128 anos. Ele foi fundado por Dom Pedro II, que, na época, tinha uma visão, como ele era europeu, ele tinha uma visão de que ia entrar a ferrugem do café aqui no Brasil, que ele já via na Europa. Então, ele pensou assim, nossa, se isso chegar no Brasil, acaba com o café que tem lá, acaba com a nossa economia, e, quando chegar, vai precisar de ter variedade resistente. Então, ele fundou a primeira instituição de pesquisa agrícola, que chamava Estação Agronômica, e isso foi em 1889. Logo em seguida, foi proclamada a república, Dom Pedro deixou de ser o imperador, e o agronômico, então, passou do café para as 318 culturas que a gente trabalha hoje, tudo que se planta no Brasil. Uma delas é o maracujá, e a nossa função básica dentro do Instituto Agronômico é desenvolver cultivares. Somos a maioria agrônomos, alguns biólogos e químicos, mas o que nós fazemos ali é desenvolver cultivares com o apoio de um outro grupo de pesquisadores que se preocupa com resistência a doenças. Quando a gente fala em melhoramento genético e do maracujá, basicamente, a gente procura produtividade. Quando a gente está lá no campo, ninguém quer ter o trabalho de carpi, adubar, podar, para depois não colher. Então, a primeira característica que uma cultivar de maracujá tem que ter é a alta produtividade. Esse trabalho para buscar produtividade começou em 1980, com um pesquisador de jabuticabal, que chamava João Carlos de Oliveira. Ele fez o primeiro trabalho de seleção para produtividade. Portanto, há 30 anos atrás, 35. É recente esse trabalho. E o que a gente queria, na época, era baixar o custo de produção. A média nacional, na época, era 10 toneladas por hectare. E, se hoje a gente trabalhasse com 10 toneladas por hectare, a gente não pagaria o custo de produção. Então, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era fazer a planta produzir mais para baixar o custo. Foi a primeira seleção que foi feita na década de 80. Quando chegou na década de 90, a gente já tinha que pensar em qualidade. Os frutos já estavam saindo dos mercadinhos da esquina dos sacolões e chegando a Seasa. Quando chega em Seasa, a gente fala de outro padrão de comercialização. A gente fala de fruto classificado, de fruto uniforme. Então, a gente tinha que incorporar a qualidade dos frutos. E aqui, nesse qualidade dos frutos, passou a ter uma característica adicional, que era a qualidade para a indústria. porque abriu também o mercado de agroindústria que processa uma fruta que tem que ter rendimento. Então, foi na década de 90 que a gente passou a ter segmento mercado de fruta fresca e agroindústria. Quando chegou, nos anos 2000, nós tivemos que trabalhar com resistência à doença. Entrou a virose, principalmente no estado de São Paulo e em Minas. E, se a gente não lidar com resistência, vai ser uma coisa muito difícil de a gente superar. Hoje, a gente faz manejo. Temos colegas aqui da pesquisa do estado de São Paulo que estão muito empenhados na divulgação de tecnologia para a gente manejar o vírus. Não temos ainda resistência, não existe cultivar resistente à virose no mercado hoje. Então, nós trabalhamos com manejo. Mas, agora, os programas de melhoramento estão focados neste item. E nós temos que também dar ampliação da taxa de pegamento. Significa o seguinte. Não adianta você ter uma variedade produtiva que vai dar bons frutos, eventualmente, que tenha resistência, mas que chega lá no campo e cai em todas as flores. Então, quando a gente faz a semente, a gente também tem que fazer uns testes que chamam capacidade de combinação. O maracujá, ontem, eu expliquei para vocês que ele é uma planta autoincompatível. Isso significa que ele não cruza com ele mesmo. Então, toda semente que é distribuída para o produtor, ela é uma combinação de várias plantas diferentes para que uma possa cruzar bem com a outra. Então, essa taxa de pegamento aqui depende que a planta A se combine muito bem com a B, que se combine com a C, que se combine com a D. Então, é uma população que é entregue ao produtor e esta população precisa ter plantas que se combinam perfeitamente entre si para que o produtor tenha lucro. E hoje, independente de ser década de 80, de 90 ou de 2000, a gente faz melhoramento relacionado ao fruto, porque o fruto ainda é o produto comercial de maior valor no mercado. Mas também fazemos para a indústria farmacêutica. O maracujá é uma planta medicinal. Nós temos plantas produtoras de folhas maiores e com mais passiflorina. A indústria farmacêutica usa passiflorina para fazer os remédios calmantes. A marca comercial mais conhecida é a maracujina. Então, a gente também tem seleções mais indicadas para fins farmacêuticos. E hoje, nós também tiramos compostos químicos, são óleos essenciais, que são tirados da semente. Existe um mercado muito grande para óleo essencial. Então, nós temos variedades também que fazem sementes com maior teor de óleo essencial. Não vou entrar em detalhes, porque isso não é a praia de vocês aqui. Bom, um programa maracujá que é desenvolvido começa no melhoramento genético. E todo esse programa sempre começa com germoplasma. germoplasma quer dizer uma reunião de plantas bem variáveis de onde nós vamos tirar os genes que interessam. Então, nós introduzemos, nós fazemos um banco de germoplasma e introduzemos materiais de várias regiões. Então, todo o começo de um programa de melhoramento, o melhorista vai até as regiões disponíveis de maracujá. Como o maracujá é uma espécie nativa, a maioria dessas introduções são coletas, autorizadas pelo IBAMA. E aí nós caracterizamos. O trabalho seguinte é conhecer esse material. Nós vamos saber se ele é bom para produzir fruto, se é bom para produzir folha, se ele é bom em teor de óleo, ou se o fruto dele não presta, mas ele tem genes de resistência. Então, nós fazemos uma coleção de trabalho que é aquilo onde nós vamos determinar o que serve para quê. E temos que fazer um trabalho permanente de manutenção. Uma planta de maracujá dura em torno de dois anos, nós montamos um campo, produzimos sementes, e essas sementes perdem a viabilidade. Então, nós temos que manter esse material que é mantido ou em câmara seca, ou por criopreservação ou in vitro. Criopreservação significa a gente usar uma temperatura muito baixa, que normalmente é de 32 graus negativos, congela. E, congelando, você reduz a atividade respiratória daquela semente, e ela dura 15 anos. Esse processo é muito utilizado na parte de pesquisa, mas é caro para caramba, porque é congelado em nitrogênio líquido. Então, hoje, nós fazemos isso em um único banco de sementes que tem aqui no Brasil. E, in vitro, significa a gente tirar um pedacinho da planta, colocar numa gelatina dentro de um vidro, que é para manter aquilo vivo, mas dentro de um vidrinho com 4 centímetros de altura no laboratório. Então, o objetivo disso é, para se acontecer algum problema climático lá no campo, a gente não perder o material. Então, a primeira coisa que um programa de melhoramento tem é introduzir, conhecer e manter. depois que você faz essa etapa aqui, aí você vai para o campo e faz as seleções. É o método mais conhecido. Todos os melhoristas presentes aqui fazem isso. Um outro grupo resolve fazer, usar uma técnica que tem esse nome aqui de fusão de protoplastos. Isso aí é uma coisa que está parada agora no Brasil, que significa, sim, a gente pegar diferentes espécies de maracujá e misturar. Então, a gente pega uma espécie, por exemplo, passiflora cetácea. Essa espécie aqui, ela tem um gen de tolerância ao vírus. A gente já sabe que o gen está lá. Aí a gente vai fazer um cruzamento com o maracujá amarelo para ver se a gente consegue passar esse gen para o maracujá amarelo. quando a gente cruza, a gente perde o tipo de fruto. Por quê? Porque uma planta de uma espécie é pai. Outra planta de outra espécie é mãe. E o filho que sai, ele pega as características de um e de outro, como todos nós. Temos 50% dos genes do nosso pai e 50% dos genes da nossa mãe. Só que, nos 50%, que não é o maracujá amarelo, a gente perde o tipo de fruto. Então, aquele fruto bonito, grande, pesado, comercial que a gente conhece, foi embora. Aí, para a gente voltar naquele fruto, a gente precisa fazer muitos anos de cruzamento de novo com o maracujá amarelo, mas sem perder aquela resistência que pegou da espécie selvagem. Esses muitos anos costumam ser 9, 10, 11 anos. Então, é um programa muito longo. E, para evitar que a gente fique fazendo isso, existe o pessoal que faz em laboratório. Não vou descrever a técnica, porque não é o caso, mas tem um pessoal trabalhando com isso e saem plantas que ganham tempo nesse processo. Mas, hoje, não existe nenhuma comercial no campo ainda. O terceiro trabalho do melhoramento é estudar a parte farmacológica. Por quê? Porque existe um pessoal da Unicamp, lá em Campinas, que trabalha com alergologia, e um pessoal da USP, que é o Instituto de Química de São Carlos, que eles já determinaram um uso farmacológico muito interessante, já comercial, e a gente também está investindo nisso para que o produtor tenha uma segunda fonte de renda. Não está produzindo fruto, ele poderia entregar folha. É um projeto a médio prazo, mas só para que vocês saibam que existe. Basicamente, a parte que os produtores ouvem falar é do quarto passo para frente, o que é o melhoramento genético propriamente dito. Fazemos a criação de cultivares, e agora estamos na segunda fase, que é colocar resistência à doença nos cultivares que já existem. Essas espécies que são citadas aqui, ontem eu falei para vocês que nós conhecemos mais de 350 espécies de maracujá, a maioria é nativa do Brasil. E dessas 350, as que estão listadas aqui e que só têm nome científico porque não são espécies comerciais, é tudo maracujá. Elas já deram importantes contribuições ao melhoramento, principalmente em resistência. São plantas que toleram antraquinose, que resistem ao vírus, que têm uma resistência à quebra pelo vento, que possuem tolerância nematóide. Cada espécie serve para uma coisa. E isso já está estudado. O que nós queremos? Incluir a resistência à doença, principalmente doença, que é o principal problema lá no campo, e, se possível, a pragas também. Para quê? Para aumentar a longevidade da cultura. A hora que vocês instalam um campo, vocês gastam morão, gastam arame, gastam dinheiro de muda e ela dura dois anos. Se vocês compararem com as frutas de caroço que tem aqui na região ou com uva, é muito pouco para uma fruta. Nós falamos em frutífera, nós falamos de citros, 20 anos, de uva, mais ainda. Por que maracujá há dois anos? Então, nós tentamos, com os genes de resistência dessas plantas, aumentar a longevidade do maracujá. Ainda não foi possível. Também tentamos fazer maior adaptação à condição climática. Por exemplo, aqui é uma região sujeita à geada. Toda vez que a condição climática diversa acontece, existe a possibilidade de perder o pomar inteiro. Então, se a gente desenvolve uma cultivar que tem mais tolerância à geada, ela seria indicada para o centro-sul e a gente supera esse problema. Outra coisa que a gente quer é aumentar o período de florescimento. O maracujá é muito dependente de fotoperíodo, quer dizer, o comprimento do dia. Ele não floresce se não tiver 12 horas de luz. Então, nós temos safras definidas. e se a gente conseguisse ampliar esse período de florescimento, a gente também ampliaria a safra. Então, é outra linha de trabalho. A outra coisa são os componentes químicos, como eu falei para vocês, aumentar a proporção disso para a turma da farmácia. E tem outras potencialidades que já foram indicadas, mas que estão inexploradas. Não vou entrar em detalhes, porque a equipe de pesquisadores hoje com o maracujá é mínima, cabe em uma mão, no Brasil inteiro. Então, já tem serviço de monte aqui para a gente fazer. Eu também estou perto da aposentadoria, mas a turma nova vem vindo e a gente acredita que vão fazer tudo isso aí que a gente está dizendo. Bom, como é que a gente trabalha, então, com recurso genético? A gente forma aquele banco, que é uma coleção daquilo que a gente coleta no Brasil inteiro. Durante dez anos, a gente, no começo da minha carreira, a gente começou coletando material e, nesses dez anos em que a gente coletou, a gente percebe que tem muita variação. Nós temos muito material para trabalhar, temos muitos genes para trazer daqui para lá e a gente precisava realmente trabalhar isso aqui com uma equipe um pouco maior. Como a gente não consegue, a gente formou as coleções de trabalho, que é uma partezinha desse banco inteiro aqui, que é a parte que efetivamente a gente trabalha. Hoje, seis ou sete espécies. Infelizmente, muitas dessas espécies a gente está perdendo. Isso aí é um problema comum a todas as instituições de pesquisa. A gente está tendo várias aposentadorias sem reposição e, sem pessoal, você não mantém. Então, as coleções estão sendo perdidas. Além disso, tem as condições climáticas adversas. Vamos resumir na seca do ano passado. Na seca do ano passado, que pegou gravemente toda a nossa região, perdeu-se muita coisa. Além disso, tem patógeno limitante. Quer dizer, doença que mata e fim de papo. E é vírus. Muitas vezes, você faz um cruzamento, você sabe que aquilo é bom, você coloca a planta no campo e ela pega vírus. Era tolerante ou resistente à antraquinose, mas morreu pela virose. Já era. Trabalho de sete, oito anos. O que a gente faz, então? Para não perder tudo, a gente pega uma parte dessa coleção e mantém na forma de semente. Constrói câmaras frias e secas e guarda a semente. E aí, reinstala periodicamente os campos só para rejuvenescer essa semente. E o que a gente quer hoje, em termos de coleção, é reduzir o custo e a mão de obra. Mas isso não é muito fácil, não. Então, hoje, a gente já não tem mais coleção de trabalho. Existiam cinco aqui no Brasil, uma na Unesp de Jabuticabau, uma no IAC, uma na Embrapa de Planaltina, uma no Centro Nacional de Fruticultura em Cruz das Almas, na Bahia, e outra aqui, em Santa Catarina. E hoje, nenhuma das cinco está bem das pernas. Três já não existem, e as duas que ainda existem viraram coleção de trabalho, ou seja, bem resumidinha, por esse problema de alto custo de manutenção. A turma que mantém lá em laboratório não existe mais. Existem as técnicas que permitem manter essas plantinhas em laboratório para reduzir custo e espaço. Então, nós tivemos um pessoal na década de 90 que fez isso, estão aqui os autores, eles desenvolveram uma técnica que a gente sabe que consegue, mas hoje não tem laboratório mantendo o maracujá. E a parte da criopreservação, que é aquilo que eu expliquei da ultra baixa temperatura, por causa do custo do nitrogênio líquido, a gente não tem feito. E mesmo quando fazia, a gente tinha um problema que essa temperatura é tão baixa, tão baixa, que depois, na hora que a gente semeia e vai recuperar a planta, a gente tem problemas de plântula normal, problemas de morte, e não é tão simples assim. Mas é considerada uma técnica internacionalmente reconhecida. Existe um banco de sementes na Espanha, todo baseado em criopreservação, que tem 92% das espécies plantadas no mundo. Os maracujás do Brasil estão lá. Bom, como é que a gente trabalha aí com o melhoramento? A gente pega aquelas espécies que eu falei para vocês, que tem o gene de resistência e cruza com o maracujá. Na hora que a gente cruza, algumas não se desenvolvem. Outras, o pólen sai inviável. tem outras que nem tem pólen. As anteras lá da florzinha, aquele sapatinho amarelo onde a gente suja a mão para polinizar, são vazias. E outras não florescem. Então, simplesmente dizer que eu vou tirar o gene de resistência daquela espécie e trazer para o maracujá amarelo, não é tão simples assim. A gente tem problemas, sim, e toda vez que você mistura uma espécie com outra, embora seja uma coisa natural, acontece na natureza, porque o maracujá se cruza sozinho entre as espécies pela ação da mamangava, mas não é tão simples assim. E aí, a gente, então, tem feito essas novas cultivares de outra forma. Se não vai cruzar, a gente vai fazer seleção no campo. E essa seleção vocês conhecem bem. esse material mais produtivo e mais adaptado ao frio que vocês têm aqui, que produz uma fruta mais homogênea para o mercado de fruta fresca, foi feito com seleção massal. Seleção massal é um processo que a gente faz no campo e você vai todo ano selecionando as melhores plantas. Quem fez isso aqui é o Demar Branquer, que está aqui na plateia, nos últimos 20 anos eu sou testemunha de que ele visitava todos os pumares e vamos selecionar. então é isso, esse trabalho é feito em uma grande área territorial, é feito por uma pessoa que tem um olho clínico para dizer isso presta, isso não presta, e também é feito com uma grande dose de abnegação, porque a gente faz a seleção e não sabe se no ano seguinte a gente vai ter estrutura para plantar tudo aquilo lá. De toda forma, está funcionando e aí eu parabenizo os produtores que auxiliam, porque tanto a Demar quanto eu sempre trabalhamos com pesquisa participativa, que é fazer isso junto do produtor. É a forma mais segura de você investir dinheiro, porque ninguém é imortal, e se o pesquisador morre, a semente está com o produtor, se o produtor desiste, o pesquisador tem o material. Então, é uma forma inteligente de a gente otimizar recursos. E tem a biotecnologia. Vou citar rapidamente o que significa a gente fazer os transgênicos. Já existe maracujá transgênico, a gente tira um gen de um animal que é quem vai trazer aquele outro gen de resistência que interessa. É uma forma de a gente buscar um gen e enfiar na planta que a gente quer. É uma técnica reconhecida em termos agronômicos. Quem faz, sabe fazer, mas eu, aí é a minha opinião pessoal, não é da minha instituição. eu acho que o transgênico e o maracujá não servem para nada. Porque eu, se fosse no supermercado e tivesse um maracujá e um maracujá transgênico, eu jamais compraria o transgênico. A gente não sabe qual é o efeito de você misturar o reino animal com o reino vegetal. Isto não é natural. É diferente do que a gente estava falando antes. E a hora que você faz uma coisa artificial, diferente daquela que Deus programou, então você está sujeito a efeitos desconhecidos. Eu não como uma fruta transgênica. Então, não faria para ninguém comer. Existem professores de universidade orientando teses com isso porque existe a parte científica. Eles dizem que essa tecnologia mundial, que o Brasil não pode ficar atrás no desenvolvimento da tecnologia, então tem que dominar o processo. Isso é uma forma de ver. Como eu trabalho no campo, a minha forma é de ver é assim, para que serve uma fruta que ninguém vai comer? Então, eu acho que transgênico e maracujá, a gente pode pular essa parte. bom, falando da parte de resistência genética, é aquilo que a gente já conhece. Existe muita resistência em várias espécies, então já encontramos resistência à bacteriose, já encontramos resistência ao vírus, a fusariose, a fitófitora, que é outro problema de solo, e também a nematóide. Então, se dependia de saber onde é que está o gen de resistência, a gente já sabe. Estão nas espécies selvagens e a gente achava que era bem fácil ir buscar lá, mas não é. Por quê? Porque essas espécies selvagens são muito desuniformes. Tem espécie que a gente planta cinco mil, seis mil sementes para tirar dez mudinhas. Então, não é tão simples obter indivíduos adultos produzindo de espécie selvagem. E quando você colhe essa semente dentro de um fruto produzido a muitas custas, você não sabe quanto tempo ela dura. Você não sabe se ela vai durar cinco anos, dez anos ou três meses. Então, dentro disso, se você não sabe quanto vai durar, você também fica com dificuldade para utilizar. E também temos a dormência. A maioria delas tem anos de dormência. Tem uma espécie que tem resistência ao nematóide meloidógeno que a gente semeou e ela levou nove anos para nascer. Então, a gente tem aí um problema sério de dormência nessas espécies selvagens e isso existe estudando por quê? É porque a maioria está lá na Mata Atlântica, é nativa da Mata Atlântica, são frutos comidos por pássaros e precisa passar no sistema digestivo daquela ave para poder quebrar a dormência. Quando a gente colhe o material na mata, não passou pela ave. Então, quando a gente descobriu isso, a gente começou a pegar essa semente depois que a ave come para poder superar essa dormência e também passamos a aplicar ácidos para digerir a camada, a casca da semente. Em síntese, nós temos muita dificuldade de obter material de propagação em quantidade para estudar isso aí. E ontem eu falei para vocês um dos exemplos que é a enxertia. A espécie que é imune ao fusário é uma plantinha chata de nascer, muito frágil, morre por qualquer coisa, mas ela é o porta-encherto. Então, para a gente obter porta-encherto para poder enxertar maracujá, a gente precisa de uma quantidade de sementes quase absurda. E não tem quem faça isso. Então, é um dos motivos porque a enxertia não deslanchou. O outro é aquilo que eu falei para vocês de preço de serviço de enxertia. Então, hoje, a gente sabe que tem esses genes de resistência nas espécies selvagens, tem esses problemas que dá para superar com a pesquisa, mas, por falta de material, a gente está meio patinando nisso aí. Então, vamos ao que interessa. O que a gente faz lá no melhoramento? Qualidade de fruto. Então, o que todo mundo quer? Vender uma fruta bonita. Nesse mercado in natura, quer dizer, vender a fruta fresca, o que a gente precisa colocar na cultivar? Tem que ser um fruto grande e, de preferência, oval. Teve um tempo que os frutos de maracujá eram redondos. Hoje, não são mais. Só tem uma cultivar redonda, que é o sol de cerrado. O resto é oval. Qual é o motivo disso? É porque a caixa de maracujá tem que ter um peso. e, se você coloca a fruta redonda, sobra muito espaço dentro da caixa, ela enche e não dá o peso. Então, a fruta oval, você coloca uma do lado da outra em fileira e, nessa condição, ela enche mais e a caixa atinge o peso padrão do CEA GESP. Então, não adianta fruta para mercado de fruta fresca, tem que ter fruto grande e oval. Além disso, ele tem que ter uma boa classificação comercial. Todos os produtores presentes aqui sabem que maracujá é classificado por tamanho. É o calibre que determina o preço. Quanto maior a fruta, melhor o preço. Então, nós temos que fazer com que essa fruta produzida caia em uma boa classificação. Essa boa classificação é o fruto 3A e o fruto campeão. O fruto 2A e o fruto 1A, o preço não compensa mediante hoje frete e pedágio que tem para todo lado. Além disso, ele tem que ter uma boa aparência, tem que ser uma fruta lisa e sem mancha e tem que aguentar transporte. Isso é uma diferença no cultivar de vocês aqui. Se essa fruta vai subir mil quilômetros até o CEA GESP, ela não pode ter casca fina, nem casca mole. A casca fina, nós mudamos com a genética, engrossa a casca, mas a casca mole é cálcio, é uma questão de adubação. O Demar falou de 7 a 10 milímetros. A gente que pega a fruta lá e vê, abre a caixa e vê como é que ela chega, eu já diria que esse 7 é pouco. Tem que estar em torno de 1. Agora, se tiver mais do que um centímetro de casca, que o Demar falou, as de 12 eu joguei fora, é porque fruta cascuda também é um problema sério. Ninguém come casca de maracujá. E, se for fazer um material para a indústria, isso aí é uma coisa de 10 anos para cá. Por quê? Porque o padrão é você pegar a fruta bonita, grande, pesada, e mandar para o mercado de fruta fresca. E o resto, o que sobra, pequeno, manchado, deformado, esse vai para a indústria. Só que, hoje, a indústria trabalha com uma margem de lucro muito pequena. Então, ela não pode mais aceitar fruto cascudo. E, em pouco tempo, ela não vai mais aceitar fruto cascudo. Então, hoje, a gente tem a cultivar de agroindústria que tem a casca bem fininha, aí não é 7 nem 10, é 3 milímetros para ter mais polpa. Que tem um rendimento em suco, quer dizer, dentro dele, está tudo preenchido. Tem mais acidez para que o pessoal lá da indústria não precise colocar acidulante. E tem uma coloração bem intensa para que o pessoal da indústria não precise colocar corante. E tem um alto teor de sólidos solúveis. Sólidos solúveis é aquilo que não é água, é a parte que vai render o suco. e que hoje é 15, o aceitável ou o bom para a indústria. Ela compra acima de 13 e mistura. Então, a variedade de indústria já tem 15 de Briggs. A variedade de mesa, não, é 13. Então, isso vai ser outro motivo de corte do resíduo da fruta fresca entrar na indústria. E agora, nós temos que trabalhar também com tolerância. isso é urgente. Por quê? Porque nós já temos observado a redução em área cultivada, onde eu expliquei para vocês como a área de produção em São Paulo caiu e abriu espaço para Santa Catarina de 5 mil para mil hectares por causa de doença. Bom, como é que nós incorporamos esse gene de resistência? O primeiro trabalho, ou o mais urgente, é o do vírus. Mas também tem a bacteriose. Por quê? Porque bactéria entra com vento, com alta umidade e frio. É tudo que tem no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, bacteriose é uma coisa que nós também precisamos nos preocupar. Existem espécies que têm genes de resistência, faz-se também o transgênico, e já existe, então, o transgênico que é resistente a vírus. como eu já expliquei. Transgênico resistente a vírus está dentro de uma estufa, é um material que está protegido pela CNT-Bio. Essa CNT-Bio é uma comissão lá de Brasília que ela precisa da autorização dela para nós plantarmos no campo. Eu espero que ela não dê nunca, porque, como cientista, que bom que a plantinha está lá no viveiro, mais como agrônomo e acompanhando os produtores, eu espero que ela nunca saia de lá, para não ir para os campos. Bom, como foi que aconteceu aqui essa seleção para a produtividade? Primeiro, nós pegamos aquela grande variação das plantas coletadas e que tinha um ciclo curto, porque a cultura começou a ter importância agrícola. E aí, essa seleção maçal que eu falei para vocês que o Ademar fez aqui e que eu fiz lá, é a gente escolher as plantas mais produtivas. Isso tudo o produtor sabe fazer. Ele chega lá e vê que planta que tem formato de fruto bom. Ah, essa aqui da fruto oval. Bom, tem bastante suco, tem briques bom, produz bastante, é uma planta vigorosa. Com base nesses critérios, saiu o primeiro trabalho, que foi do João Carlos. Ele fez esse trabalho e a gente ficou sabendo que dava para escolher plantas mais produtivas. e foi isso aí que durou durante dez anos. Bastava a gente plantar uma coisa mais produtiva. Aí apareceu aqui, as pessoas mais velhas daqui lembram, existia uma seleção maguari, uma outra que chamava Golden Star, uma Sul Brasil, um composto ia ser 27 e um pessoal lá do Pará da Amafrutas. O que era isso? Seleção. Igual o material que vocês têm aqui e que era mais produtivo. Naquela época, a gente podia plantar isso. Ah, manda aí semente da Seleção Sul Brasil. Narita está aqui, recebeu também esse material, eu também recebi, e a gente fazia isso, plantava a Seleção. 1985, 1988, 90. E estava bom. Ah, planta mais produtiva, precisava mais nada. mas depois nós precisamos de alta produtividade. Quando chegou a 1990, a média nacional era 10 toneladas por hectare. E eu já disse para vocês que com 10 toneladas a gente não paga o custo de produção. Lá em São Paulo, a gente tirava 15 se fizesse polinização aberta e 20 se fizesse polinização manual. Ainda era muito pouco. A gente não tem uma mangava que nem vocês têm aqui. Quando apareceram os híbridos, isso pulou um pouquinho mais. 25, 20 e 25 com as mamangavas, 40, 50 com polinização manual. Então, durante algum tempo, década de 90, comecinho dos anos 2000, fazer uma seleção mais produtiva, híbrida, e que produzisse bem, era o suficiente. E por isso que os híbridos iam ser, não tem resistência à doença. Por quê? Porque na época em que eles foram feitos, 1999, não tinha doença, o tanto de doença que tem no campo. Então, não precisava. Agora, a gente tem que incorporar essa resistência. O que a gente quer? Ver uma planta no campo assim, lógico. Então, aquilo que eu falei para vocês, esse é o resumo de tudo. Frutoval, que seja uma planta bastante produtiva, casca lisa, casca, que a gente consegue não ter mancha nenhuma, e que você colha maduro na planta. Porque fruto que cai no chão precisa lavar. Lavou, além de você aumentar o custo, você põe umidade, e aí começa o problema de antraquinose. Só que isso era lá atrás. Quantos anos? Faz 98, né? Bastava isso. Agora não basta mais. Então, quando elas apareceram, alta qualidade era ter um bom padrão de classificação para aquele segmento onde ele ia. Fruto grande e pesado na fruta fresca e fruto com bastante recheio para a indústria. E assim apareceram as primeiras cultivares. Ontem eu mostrei para vocês que está meio a meio. Se o mercado aceita meio a meio, então a gente escolhe a semente pelo mercado que quer atingir. E aí aquele padrão. Fruta fresca, grande e pesado, homogêneo. E indústria, casquinha fina, bastante recheio e uma cor já perto de... Fanta, né? Para não falar marca comercial, vai alaranjado e intenso. Leia-se. Cor de tijolo. Bom, isso aí foi de 2000 a 2010. Aí a gente precisou aumentar ainda a intensidade dessa coloração. Por quê? Porque nós começamos a receber suco do Equador que tinha uma coloração muito boa e chegava aqui no Brasil muito baratinho. Então, a gente tinha que fazer um diferencial. E aí foi feito frutos dessa coloração aqui. Mas isso só interessa para processar. Porque para quem vende fruta fresca, tanto faz, que jeito é a cor dentro do fruto. Aí foi feito também o maracujá roxo, que a gente sabe que tem alguns produtores aqui produzindo. Na época também, isso aqui ia para o mercado de fruta fresca. E valia a pena. Existia uma cooperativa, chama Olambra. A cooperativa de Olambra fazia umas cestas em que ela punha hortifruti e grangeiros. punha folhagens, legumes e frutas da época e entregava nos condomínios de alto padrão daquelas frutas e verduras da época. Quando põe um maracujá roxo desse, um, em cima da cesta, ela subia R$ 10. Então, vamos ler assim. Para o produtor, ele vendia um fruto de maracujá roxo por R$ 10. Negocial. Plantaram, isso foi em 1994, nós chegamos a plantar em uma área de sete hectares na Olambra só para colocar nessas cestinhas. Aí, no inverno de 1994, deu uma big de uma geada, matou tudo e acabou o maracujá roxo. Aí ele foi para exportação. Por quê? Porque no mercado externo o maracujá roxo é preferível. Por que vai maracujá roxo para o mercado externo? Porque ele não tem acidez. E os estrangeiros reclamam que o nosso maracujá é muito ácido. É mesmo. A acidez do nosso maracujá amarelo é R$ 3,5. Desse maracujá roxo é R$ 5. Então, nós temos uma fruta mais doce. E, para todas aquelas pessoas que não consomem maracujá porque tem azia, ele é o recomendado. Então, teve alguns produtores que começaram a fazer para exportação e, durante um tempo, isso deu muito certo. Mas também foi só um tempo. Porque, depois que o dólar começou a ficar nessa cotação, vamos dizer, artificial, aí, com o dólar muito baixo, não dava para exportar. Agora que o dólar subiu e ficou mais real, bem longe do real, agora, talvez, nós possamos pensar novamente. na verdade, a história da moda depende da região. Aqui no sul e no sudeste, eles não vão entrar porque já existe outro padrão de consumo. O problema é esse, a metade da produtividade. Isso eu acho um problema, porque, se você vai gastar o mesmo tanto para tirar a metade, você tem que vender pelo dobro. E esse vender pelo dobro não é a realidade. Então, como o que manda é o bolso? Enquanto o preço do maracujá roxo não for decente, ninguém vai plantar isso aí. É essa a verdade. E tem o maracujá maçã, que foi uma variedade feita porque ele tem cara de maçã. É bonito, é produtivo, é mais tolerante ao vírus, mas entra na mesma situação. Enquanto não tiver preço definido por um mercado que demanda o produto, não compensa. Bom, sobre as variedades e as cultivares, eu já falei basicamente ontem, eu só vou resumir dizendo que essas seleções do Golden Star e da Sul Brasil, que foram uma realidade antigamente, elas não podem existir, não puderam continuar a existir, porque não tinha registro. eu só trouxe isso aí em respeito aos mais novos que não sabiam dessa história e porque é a situação que vocês vivem hoje. A seleção Sul Brasil e a seleção Maguari para o mercado a que se destinavam eram muito boas, tão boas quanto as que vocês têm aqui. O Sul Brasil era uma fruta grande, pesada, uma seleção para a mesa muito boa. Está aqui o Narita que conhece o material, não me deixe mentir. A Maguari tinha uma variedade muito adequada para o que ela fazia. Tem casca roxa no meio? Tem. Mas ela processa, então, para ela não interessa a cor da casca. Por que esse material sumiu? Porque não tinha registro. Então, o Ministério está meio desorganizado, mas ele cai em cima da produção daquilo que não tem registro. Então, eu trouxe isso aqui para, mais uma vez, frisar que o material daqui é muito bom não pode sumir, já está na mão dos produtores, então, isso tem que ser legalizado. Depois de 2000 a 2015, a gente começou a organizar, apareceu o material do IAC com registro para durar dez anos. Por que ele ainda está no mercado? Porque tem demanda. Qual é a vantagem dele? Bom, foi um material feito que atendeu perfeitamente ao mercado daquela época do ano 2000 a 2010. Qual é o defeito dele? Não tem resistência à doença. A gente produz em lugar limpo, bem longe de pomar comercial, ele demora muito para entrar as doenças, mas é lógico que entra. Ele não foi desenvolvido para ter resistência à doença. Então, ele é um material, vamos dizer, velho, que já deveria ter sido substituído. Não foi, porque ainda não apareceu coisa equivalente. O que apareceu depois? O material da Embrapa, que também tem registro, o sol de cerrado, o ouro vermelho e o gigante amarelo. No começo, nós tivemos, observamos que o pessoal lá não estava conseguindo fazer semente. A gente tentava comprar e não conseguia. Agora melhorou um pouquinho, mas, de toda forma, eu continuo achando que seleções hoje de maracujá, seja cultivar ou a seleção, é regional. O material que é feito aqui serve para quê? O material que é feito em São Paulo é desenvolvido e vai muito bem em São Paulo. O material que é feito em Planaltina é cerrado. É uma condição completamente diferente. Então, hoje, a tendência do mercado não é mais uma cultivar nacional. Elas produzem, elas vão bem em qualquer lugar do Brasil, mas o melhor lugar para elas é o lugar onde elas foram desenvolvidas. Próximo trabalho, verrugose. Vocês têm muito aqui, porque ela dá numa condição de umidade e frio. Dias quentes, noites frias, e não existe nenhum material que é resistente à verrugose. Quando eles falam tolerante, tolerante significa pode dar menos, mas com muito ou com pouco, não é para dar. É papel dos agrônomos acabar com este problema e hoje a forma com que a gente lida isso chama quebra-vento. É manejo. Onde tem quebra-vento, a gente tem muito menos problema de verrugose. Onde tem proteção com cobre, a gente tem muito problema de verrugose. E vai ser resolvido assim, pelo manejo, até que apareça a variedade resistente. Contra a praga é um pouco mais difícil. Percevejo é uma coisa que tem no Brasil inteiro. Aqui, aqui no Paraná, a gente ainda tem a mosca branca, tem o percevejo da soja. E contra bicho é muito difícil, porque a gente tem que trabalhar com dois organismos vivos. Às vezes, a gente melhora um e o outro se adapta, fica mais eficiente. complica. Bom, quando foram feitas essas primeiras cultivares, e aí, hoje, a gente fala lá na instituição que o carro-chefe do IAC é melhoramento genético. Como o Henrique pediu para eu falar um pouquinho do melhoramento do IAC, eu vou fazer uma resumida aí. E hoje, nós trabalhamos com cultivares, o IAC tem mil e cinquenta cultivares de N produtos, e é hoje, vamos dizer, o carro-chefe da pesquisa do Instituto Agronômico. Fazemos sementes que são distribuídas para o Brasil inteiro, e a mais conhecida é o feijão carioca. O feijão carioca foi desenvolvido lá pelo IAC, e o IAC é o único produtor para o Brasil inteiro. Então, nós temos um trabalho de produção de sementes muito focado e que é feito principalmente no campo. E nós mantemos laboratórios de sementes que todos têm ISO para poder acreditar a qualidade. Ali, nós determinamos a qualidade dos lotes, o valor da semente para a semeadura, damos os dados para o Ministério etiquetar a sacaria e emitir boletim de análise, e também fixa as bases para distribuição e descarte. Esses laboratórios de sementes são obrigatórios para quem produz semente, só que eles não são criados só para você cuidar de um material. Então, o nosso lá, ele serve a todos os tipos de sementes que nós vendemos, mas isso aqui é exigência do Ministério. Então, essa qualidade aqui para você pôr na etiqueta, garantir pelo boletim quanto que dura aquela semente, para onde você vai distribuir, quando que você vai descartar, isso aí é uma coisa que costuma ser um laboratório oficial que faz. Por acaso, nós somos uma instituição oficial, a gente tem. Aqui, possivelmente, vocês vão usar os laboratórios da Epagre. Bom, quais são as perspectivas? Por que o preço do maracujá continua bom, tanto aqui quanto lá fora? Está faltando o maracujá. E basta vocês verem que está justificando vocês andarem mil quilômetros com esse maracujá e colocá-lo em São Paulo. Está faltando, vai continuar a faltar, porque a área de produção no Brasil não é suficiente para a demanda. nós somos o maior produtor de maracujá, mas também somos o maior consumidor mundial. A gente quase não exporta. Por quê? Porque o mercado interno é forte, o mercado interno absorve tudo o que se produz e dá para aumentar. Então, estamos com boas perspectivas para a cultura. Só que essas perspectivas de que o mercado vai absorver mais dependem do trabalho de melhoramento. Temos que fortalecer quem está trabalhando, as poucas equipes que sobraram, para que a gente possa dar uma rápida contribuição na resistência. Então, o que pode ser feito? Pode pegar o que já tem bom no campo e inserir a resistência a doenças. Mas quem faz isso? Quem faz isso é melhorista. E hoje tem três no Brasil. Então, eu acho que essas boas perspectivas de mercado que permitem que a gente faça expansão de área de produção com bons preços, depende de que o melhoramento seja feito para inserir resistência à doença. Eu agradeço a atenção de vocês. Aqui está o meu contato. Tem um e-mail. E esse é o telefone do programa Maracujá, que tem uma pessoa que atende esse telefone exclusivamente para o Maracujá e que normalmente de segunda a quinta atende e pega recado. Quando eu chego na sexta-feira, eu dou retorno a todo mundo que ligou. Normalmente, como eu faço trabalho de campo, de segunda a quinta eu estou viajando. Na sexta, eu volto para a sede e aí eu dou retorno para todo mundo que me procurou a semana toda. mas tem semana que não. Hoje é uma sexta-feira e eu estou aqui. Então, eu agradeço a atenção de vocês. Quando chegar o momento de a gente responder perguntas, estou à disposição lá fora também. E gostaria de deixar o recado que eu acredito muito no crescimento da produção de Santa Catarina e da manutenção da qualidade desse material. Agora, para que ele continue a ser bom, a gente precisa realmente da parceria, da pesquisa da extensão e da produção, que já existe, mas tem que continuar, para que não seja misturado fruto roxo no meio e para que não se traga muda de outro estado com o vírus. Por quê? Porque a muda que vem com o vírus basta ter um pulgãozinho para levar daqui para lá. Como a gente sabe que tem gente trazendo? A sugestão que eu deixo para vocês é que coloque esse material dentro de uma estufa fechada quando comprar, compra-se bandejas ou tubetes porque ocupa menos espaço, enfia lá dentro de uma estufa e observa. Com 15 dias que você trouxe essa muda, você já sabe se ela está livre do vírus ou não, porque ela desenvolve sintomas ou não. Se não desenvolver, beleza. se desenvolver, jogue fora, queime, porque é pela segurança da produção de maracujá do estado de Santa Catarina. Muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos